Você já tomou água hoje? Ainda não, mas deveria. Ela é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. A água, ela traz bastante benefícios, né? Um deles é a nossa pele, que a gente já vê de imediato. Ela fica mais hidratada, a gente acaba tendo menos oleosidade, mas todos os nossos órgãos dependem da água, principalmente a nível celular. Então, dentro da nossa célula, para que a célula funcione, bem, ela precisa de água. Então, ali nós vamos ter tanto a formação de ATP, que é a nossa energia, como também todo o funcionamento geral do nosso organismo. Nosso corpo é composto por 70% de água, mas não é capaz de armazená-la. Por isso, é tão importante ter uma garrafinha sempre por perto para garantir o consumo de ar ideal. Pelo menos um litro e meio de água, a água de tomar no copinho ali. Por quê? Porque o restante da água a gente acaba absorvendo pelo resto da alimentação. As frutas, principalmente, as verduras, laticínios, tudo tem um pouquinho de água. Tem frutas, por exemplo, como a melancia, a laranja, que praticamente 70% dela é feita de água. Então, é uma fonte muito importante de líquido. Mas será que só vale tomar água mesmo ou outros líquidos também ajudam? Não são iguais. Entre não tomar e tomar, acho que é melhor ingerir o isotônico, o suco, enfim. Mas todos os outros líquidos que não há água pura, eles vão ter diferenças nas concentrações de minerais. Então, tem muitos líquidos que têm mais sódio. Hoje em dia, a gente está tendo muito problema, por exemplo, com crianças que estão começando a formar pedra nos rins. Depois, 10 anos de idade, começa a fazer xixi com sanguinho, vai ver, formou uma pedrinha no rim pelo consumo de refrigerante, que tem muito sódio, ácido cítrico. Então, não é o ideal. E se você não está tomando água suficiente, fique atento a alguns sinais que mostram a necessidade de aumentar o consumo. Quando a gente fala, ai, eu estou com sede, nós já passamos do nível que a gente não deveria chegar nisso. Então, a gente nunca deveria estar com sede. Nós sempre deveríamos estar tomando água para a gente nunca chegar nesse estado. Se o nosso xixi está muito escuro, a gente já sabe que nós estamos com pouca água. Se nós estamos com o nosso intestino preso, nós sabemos que estamos com pouca água. Então, a gente precisa melhorar todos esses parâmetros e sempre são algumas dicas que o organismo nos dá. Ó, está faltando água. Primeira coisa, criar o hábito. E criar o hábito, como tudo, é de pouquinho em pouquinho e quanto antes criar o hábito, melhor. Então, ai, não gosto de água, mas começa com meio copinho. Meio copinho de manhã, meio copinho depois do almoço, meio copinho à noite. E a necessidade do organismo automaticamente vai aumentando e a gente vai tendo mais sede e vai aprendendo a tomar água. Boa noite. Boa noite.